Isso, quando ele não me assusta, ele se esconde para me chamar, entendeu? É pior ainda. Então, vamos lá. Crianças, não façam isso com a mãe de vocês, tá? Senão vocês vão apanhar. Número 1. Indique a afirmativa que descreve adequadamente a teoria atômica de Dalton. Dalton, toda a matéria é construída por, construída de átomos. E todos os átomos, o mesmo, a energia, a questão, e dentro do corpo. Alternativa D. Você está na 1, professora? Sim, senhora. 1, alternativa D. 2, o modelo atômico que é adequado para explicar a formação da luz lá no tubo, é o do? Quem usou o tubo? Rutherford. Rutherford. Thomson. E o Thomson. Rutherford usou bombardeamento de radiação na lâmina de ouro. Rutherford. A alternativa. O Letícia, eu mandei a foto da falta no grupo. Ai, não mandei, mandei errado. Perdão, gente. Eu mandei no grupo do oitavo. Ai, senhor. Perdoe a troca, tá? O pessoal, ainda bem, o pessoal não viu lá. O pessoal não viu. Nós já teríamos mandado no meu risco. Perdão. Obrigada, Letícia. Agora está lá no grupo. Apaguei lá do grupo. Ainda bem que não fiz. Falma, gente. Me perdoe. Vamos lá. Número 3. No ano de 1897, o cientista britânico Joseph Johnson descobriu, por meio de experimentos com tubos dos raios católicos, a existência de partículas na estrutura interna do ácido. Com isso, vamos fazer um novo modelo científico em que lembra do pudim de pasta era uma esfera. O que tinha dentro dessa esfera? Indivisível e maciça? Não. Quem falou isso foi Dalton. Era uma esfera. O que tinha dentro dessa esfera? Uma esfera carregada positivamente com carga negativa distribuída às únicas que faz a letra C. Letra C. Muito bem. Cargas positivas e negativas distribuídas por o igual, ou seja, uniformemente. É só lembrar do pudim de pasta, né? O desenho. Quatro. Baseando-se em experimentos com radioatividade, o cientista Ernest Rutherford propôs o modelo atômico. Qual dessas imagens representam Rutherford? Letra B. Letra B. Letra B. Letra B. Essa aí. Letra B. Ela já sabe. Já respondeu, né, Grise? Gol de chocolate. Isso aí. Número 5. Numa aula, no caso a minha, sobre a evolução dos modelos atômicos, eu, levou os alunos para um pátio da escola. Bom, não levei com ação de covid. Ele organizou uma roda de ciranda, se imaginando aí, tá? Uma roda de ciranda, em forma circular, pediu que o aluno ficasse no centro da mesa. A gente conta que a Jordão foi lá para o meio. Pelos dados apresentados, a intenção do professor, com o uso dessa formação, está relacionada com o C. 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 Apresentou, não derrubou, apresentou. Professora, a senhora pode repetir atrás? A alternativa, C. D. Vamos lá. Seis. O famoso experimento de ruteforno, qual que os assistentes bombardearam uma comíssima placa de ouro com feitos de partículas positivas, alfa, permitiu propor que o átomo, o que é essa bolinha aqui? Uma região central, que é o núcleo, densa, onde está a massa dele. E todas as cargas positivas estão ali dentro. Alternativa, B. O coláculo. Sete. O modo atual entre as crianças é colecionar figurinhas que brilham no escuro. Está vendo? Tá? Essas figurinhas apresentam em sua construção uma substância chamada que o peito desvinca um salto. Nós vamos estudar isso. O fenômeno ocorre porque alguns elétricos que acompanham os átomos dessa substância absorvem a energia luminosa e salta para o nível de energia mais externo. Então, quando você apaga a luz, os elétricos saltam e brilham a figurinha. O escuro e os elétricos retornam aos seus níveis de energia originais, ele volta, quando ele volta, ele libera luz e faz a figurinha brilhar. Essa característica pode ser explicada considerando o modelo atômico de quem? Quem descobriu esse negócio de salto? Borne. Foi o Borne. Tá? Alternativa E. Ó, a 20... A exercício 8 continuou aqui na 23, tá? Vamos fazer só até esse. Que é... Trouxe gramas. Então, vamos lá. Número 20, eu vou escrever muito fácil no quadro, mas eu vou falar. É quase a 8, né? É. Não, até a 23, né? Ah, tá. De novo. Então, vamos lá. Quem descobriu os meus? É esse cara aqui, ó. Cédu. 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 Eu sei que estão fazendo o quadro, mas eu vou escrever no quadro, tá? Cédu. Cédu. Não, tchau. Foi. Ah, vamos pelas vezes não sabe, tá? Foi. Centista que buscou desenvolver sérios de experimentos agora, a radiação. Gente, falou radiação, é rúper forte. Rúper forte. Rúper forte. 3, partícula de carga positiva. Próton. 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 Com N, por favor. Parte central do átomo. Núcleo. 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 Cinco. Cientista que descobriu as partículas elétricas negativas do átomo. Próton. 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 Cientista. Seis. Seis. Cientista que propôs um modelo que se amplificava do buquecó. Bor. 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 Bor não. Bor. Bor. Bor é o caipira que faz. Filósofo grego que tentou explicar a natureza da matéria como é menino. Aristóteles. 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 Ô, sem graça. Eu errei aqui. Fui rir de você. eu errei ali. Ó. Beleza. O que apropriou, tá? Por favor. Vertical. Agora sim. Eu acredito que tem gente até hoje não sabe o que é horizontal, vertical, diagonal. Não sabe. Não sabe o que é paralelo, o que é diagonal, o que é vertical, o que é horizontal. pelo amor de Deus, né? Vertical. Ô, foi considerado primeiro sentido para o modelo sobre A. Dalton. 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 Com N no final, por favor. Tá? partícula de carga nula, sem carga nula. Neutron. No plural, tá? Ô, perdão, no singular. Neutron. Grande espaço vazio excelece o movimento. Ela é trouxerosa. Ela é trouxerosa. Ela é trouxerosa. Não sabe, né? Ô, baixo. Chegou uma dessas bolinhas. Número 9. Analise o sistema, abaixo, vou chamar de sistema 1 e 2, em que os átomos de um mesmo elemento químico são representados por esfera da mesma cor e átomos químicos que são representados por cor diferente. Então, analise o desenho. Letra A. Qual deles é formado por sistema substância 5? Sistema 2. Sistema 2. 2. Só tem duas bolinhas, né? Duas vermelhas, duas vermelhas, duas vermelhas, duas substâncias 5. Então, sistema 2. C. Qual deles é composto? Sistema 1. C. Qual deles dá a representação de uma mistura? Sistema 1. Ambos? Os dois. Quem respondeu ambos está correto. Quem respondeu o sistema 1 ou 2 acrescenta mais um. Então, é sistema 1 e 2? Ou a 1, né? Professora, por que o sistema são os dois que apresentam a mistura de substâncias? É o sistema 1 e 2? Não, sim. É por quê? Por quê? Olha lá no desenho comigo, oito. Eu tenho uma molécula de três bolinhas vermelhas. Certo? Eu tenho uma molécula de uma bolinha vermelha e branca. Certo? Sim. Eu tenho uma molécula de bolinha azul com três branquinhas. E eu tenho lá no cantinho duas moléculas linhas branca, não é? Sim. Eu tenho quatro moléculas de referência? Sim. Não estão tudo juntas, misturadas? Sim. Então, qual deles eu tenho mistura de substâncias? Não, não entendi por que a dois entra aí, professora. A dois? Então, vamos lá. A moléculazinha vermelha é uma coisa, a moléculazinha azul é outra, e a moléculazinha branca é outra. Olha o que eu tenho. Três moléculas diferentes. Tudo junto. Então, é uma mistura também. Entendeu, Ítalo? Entendeu, Ítalo? Sim. Então, os dois vão ser misturos. Então, temos um e dois. Essa camiseta aí é tudo de ciência. Todos os símbolos de ciência aí, tá? Professora? Oi? A letra D, você já falou? Não, vou falar agora. Ah, tá. Em qual deles há representação de uma única substituição? Dois? Ok. De uma única substituição? Nenhuma. 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 esses dois são misturas. Então, parabéns. Aplausos. Igual eu falei com os alunos. Vamos dizer aquele mesmo. Aplausos. Tudo bem, doutor? Nenhuma. que vocês postam, tá? Vamos para rapidinho, lá na página da postura. Então, hoje não dá aqui. O rabisco esteve ontem. Hoje não. É, os rabiscos só vai dar para passar nas portas, né, gente? E, eventualmente, na segunda segunda que vai na atividade, que não parou ontem. 54. Ah, galera, diagrama do sol indo ao lado para a gente fazer cachorro. Certo? A senhora fez a parte de 54? Fizemos só a letra A. Só o primeiro exercício. É, eu vou para B agora. Na verdade, o exercício organiza ideias das 54 é igual ao das 52. Só que lá nas 52, a gente fez em camadas, né? Aqui, nós vamos fazer em sub-nível, que é o diagrama de pau. Certo? Por isso que ele pegou os mesmos elementos. Ó, diagrama de pau, hein, pessoal, é igual ao andar de bicicleta. Eu já ensinei para vocês. Agora é treino. Não é assim, ó, bicicleta? A gente aprende a sentar na bicicleta, tirar rodinhas, equilibrar e pedalar. Agora, se você andar é você ficar andando todos os dias que vai treinando, né? Então, diagrama de pau é a mesma coisa. Não tem segredo, é treino. Como eu falei para vocês na aula de quarta, pega aí um elemento qualquer da tabela e distribui ele em diagrama. Tá? Pode pegar um número baixo, pega um número médio, pega um número maior, porque treina mais. e enxerga aqui. Fecha. Então, vamos lá. Criptônio. Z, número atômico D. C, C, C. Pega um diagrama aí, vamos lá. Ó, é assim, né? Desce, sobe, desce, sobe. É assim que nós vamos percorrer o diagrama. Então, vamos lá. Desce, quem é? 1, F, 2. Desceu, subiu. 2, F, 2. Vai somando o númerozinho em cima, tá? 2, 3, 3. Tem número que é 35. Pessoal, tá do meu braço. Vou continuar aqui embaixo, tá? Pode ir continuando aí. 2, P6, desceu. 3, S2. Desceu. Subiu. 3, P, 3, 4. Desceu, quem é o próximo? 4, S2. desceu, subiu. 3, C, 10. Desceu, próximo, 4, C, 3, Vamos lá, vamos ver. 2 mais 2, 4. Mais 6, 10. Mais 2, 12. Mais 6, 2, também. Mais 2, 20. Mais 10, 30. Para que você fez. Tá? Vamos separando. Vou fazer só a letra C. Esse tem aberto grandão. A letra D. Letra C. Esse elemento químico, pessoal, se chama estranho. Me colocaram na prova? Estranho. Eu tenho certeza que eu estou nervosa e escreve rápido. Eu não sei se sabe isso. Vamos lá. Enquanto. Dá para copiar até aqui, né? Pode? Copiar igualzinho até aqui? Eu tenho que até aqui dar 36, né? Então, vamos lá. 1 mais 2, 2. Vamos para ficar lindo. 2 mais 2, 2, 3. 3, 2, 3, 2. 3, 6, 6. 3, 6, 6. 4, 6, 2. 3, 6, 6. 4, 6, 6. Quem é bom de memória aí? Guarde para mim na memória. Até aqui 36, né? Então, vamos lá. Próximo. 4, 6, 6. Descendo. Próximo. 5, S, 2. 36 mais 2. 38. Próximo. Subiu. 4, D. 10. 38 com mais 10. 40 aí? 48. Quem é o próximo? 5, P? Não. Até aqui deu 48. Para 50 falta quanto? 2. 2. Então, vai terminar 5, P? 2. Não é 6? 6 é o máximo. Se eu posso ter menos. Claro que eu posso. Eu não posso passar. Isso não existe. Mas menos que 6 elétrons, tranquilo. Menos que 2 elétrons, tranquilo. Menos que 10 elétrons, tranquilo. Tá? Então, até aqui deu 48. Para 52. Tá? Vou tirar o toque. Mas a gente vai tirar. Às vezes eu vou mandar errado. Tá, galera? Tá. Tá. Pronto. Foi pro grupo. Tá? Na próxima aula a gente faz esse grandão aí. Se você quiser tentar em casa, ó. Dá pra copiar até aqui. Só que aí pode se copiar. Aqui vai ser uns perfeitos. Tá? Beijo. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, professora.